A minha esposa começou a sentir os sintomas, né, com a chikungonha, né, dores no corpo, no corpo, e febre, né, mancha no corpo, e se medicando em casa, né, tomando ipirona, muito líquido, é porque não tinha, assim, a upa superlotada e ficava inviável de estar vindo, né, porque você chega aqui, o médico vai passar o que? Onde pirona, tomar um soro e casa. Então, esses procedimentos a gente ficava em casa mesmo, a gente estava desde 7 da manhã, né, que deram previsão para sair. Previsão não tem, previsão, porque só um exame de sangue aí, quando for ser atendido pelo médico, ainda tem que fazer o exame de sangue, que é 5 horas, o exame de sangue é entregue com 5 horas. Então, já que a gente está aqui, essa hora, ainda vai ser atendido pelo médico, a gente está achando lá para as 3, 4 horas da tarde ainda, para a gente poder sair daqui. Eu fui ali, não tinha não, médico não, não tinha atendimento, fui para o 100 metros, disse, olha, é melhor você procurar outro canto, porque aqui está lotado, não atende. Aí o Roto, como é que está ali? Aí o senhor fez o que? Aí eu fui para, disse, olha, tem pouca gente, tem tabatinga, eu fui para tabatinga, não estava atendendo também lá, não, a gente gostou para só Lourenço, só Lourenço que atendeu, me bastou ter remédio, mas a dor nem passou. Estou trabalhando a pulso, porque se você vem para a UPA, só lá 8 horas, sai do outro dia de 5 horas da manhã, aí tem que ir trabalhar, porque só deu o dia de ontem, a pessoa trabalha a pulso, tem tudo assim, não, né? Tem previsão para ser atendida? Sair agora, em vez de liberar, estou esperando o táxi, porque só tomei remédio para casa. Tchau, tchau.